E aí, gente, quero trazer uma mensagem aqui para edificar as nossas vidas. Essa mensagem está aqui no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne, a inclinação humana, os nossos desejos, as nossas vontades, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, para esclarecer, quando é que eu sou inimigo de Deus? Quando as minhas vontades estão acima das vontades de Deus, quando as minhas vontades, os meus desejos são prioridade, quando eu não me preocupo em saber a vontade de Deus para a minha vida, para as minhas escolhas, para as minhas decisões. Então, quando eu vivo dessa forma, inclinando para a carne, eu estou me tornando automaticamente inimigo de Deus. Ele diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus, quer dizer, não aceita a ordem de Deus, a palavra de Deus, a determinação de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Espero que esse vídeo não trave, por causa da internet. Mas a palavra é bem simples, é uma palavra maravilhosa. Simples, mas edificante. Por quê? Quando é que eu estou separado de Deus? Quando a minha vontade, ela se sobrepõe à palavra de Deus. Quando eu faço as coisas sem consultar, e ele diz aqui, pois a inclinação da carne é morte. Sempre a nossa carne, ela vai se inclinar para a morte. Eu posso ficar viciado em comer demais, em beber demais, em jogar. Eu vou adquirir vícios, hábitos que vão me levar a uma vida ruim, a uma vida miserável, a morte. E no que diz respeito ao plano espiritual, eu vou me afastar de Deus. Quando falam em se separar de Deus, quer dizer morte espiritual. Então, ele diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Quer dizer, se você vive de acordo com as suas vontades, você só vai pensar nas suas vontades, em como ter prazer, em como conquistar, em como ter alegria. Mas você não vai pensar nas coisas de Deus. E quem vive dessa forma caminha para a morte, seja tanto no espiritual como no físico. E essas pessoas, elas são inimigas de Deus, ainda que façam essas coisas inconscientes. Aí eu vou dar um exemplo. A tatuagem, muita gente fala, eu quero fazer uma tatuagem. É errado? O que está lhe levando a escolher, a fazer essa tatuagem? É Deus que está lhe mandando ou a sua própria vontade? Ah, eu senti de fazer, eu quero fazer. Então, é a sua vontade. Você está inclinando para a carne. Então, a partir do momento que a escolha que você faz, ela é uma vontade sua, muitas vezes você vai estar gerando ali uma inimizada entre você e Deus. Isso não prejudica a mim, prejudica você. Então, eu não falo assim, ah, a tatuagem é errada? Eu não sei. O que está lhe motivando a fazer essa tatuagem? Ah, eu quero vestir tal roupa. É errado? Você vai procurar saber o que está lhe motivando a vestir tal roupa. Ah, é porque eu, eu me sinto bem quando eu visto. Então, é você. Será que Deus está se sentindo bem e vendo você fazer aquilo? Eu não estou julgando aqui. Eu não quero doutrinar ninguém. Dizer que quem faz tatuagem é errado, quem veste tal roupa é errado. Eu estou falando o seguinte, que quando a motivação é a sua vontade, a sua carne e não a direção de Deus, você muitas vezes vai estar se tornando inimigo de Deus. E inimigo de Deus não é amigo de Satanás. É uma presa fácil para Satanás. Então, que essa mensagem venha abrir o seu entendimento e que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Lembre-se, aquele que anda segundo as suas próprias vontades, a sua própria inclinação, seus próprios desejos, não pode ser amigo de Deus. Porque o que ele vai priorizar na hora das decisões é o eu, eu acho, eu sinto, eu penso, eu creio assim. E a vontade de Deus, a palavra de Deus, a determinação de Deus, não tem prioridade na vida dessa pessoa. Então, que Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Então, que Deus abençoe vocês.